Olha aí meus amigos, a flor da patata é doce, certo? Uma flor, tem alguns botões aqui, alguns botões florais. Aqui tem mais uma flor, a flor da batata doce, que legal, lá no canal tem uma playlist de plantados em vasos, lá tem mais vídeos sobre a batata doce. Quando vocês acessarem o canal, vá lá em playlist, lá tem mais vídeos sobre a batata doce, ok? Muito obrigado a todos. Quando abrir, vem aqui mostrar para vocês, como eu falei para vocês, o planta em vasos, a batata doce, olha aqui. Aqui o vaso, o botão em vaso, o botão em vaso, a batata doce em vaso. Novamente aqui, para vocês, o botão, o botão floral, a batata doce. Essa variedade de batata doce aqui, é batata doce jirimum. Eu consegui a semente, tento que manter sempre um vaso de batata doce jirimum, para nunca perder mais a semente. É interessante, é uma dessa semente, para o Pará, para o Ceará, para o Salvador. Depois que eu consegui, é lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti